Reassistimos Blade II, um filme que pra gente era assim, altíssimo nível. Ele era muito em alta conta pra mim, era um filme que eu adorava. E não é tão bom quanto eu imaginava, mas também não é ruim, né, Lee? Ele tem alguns probleminhas, mas ainda ele se sustenta muito, assim, é um filme muito legal. Então no Sessão Pipoca de hoje, vamos contar tudo o que achamos e um monte de curiosidade sobre Blade II de 2002. Danielzinho, eu assino embaixo o que você acabou de falar. Porque na minha mente, o Blade II era muito, mas muito, mas muito melhor que o Blade I. Era um dos melhores filmes super-heróis já feitos pra mim. E agora vendo a sequência, pô, continua muito da hora, muito da hora mesmo. Mas o Blade I é melhor, cara. Ah, eu já não concordo. Eu concordo. Eu concordo não, eu acho. Porque o Blade II, seu método dá uma continuidade aí na parada que o Blade I estabeleceu. Mas o Blade I foi ground-breaking. Ele estabeleceu os padrões. E o Blade II foi na mesma linha. É, eu acho que o Blade II, ele expande a mitologia, ele pega tudo que o I tinha de bom, dá uma melhorada, dá uma aumentada na dose ali. E ele tem um fator muito positivo, que é o grande destaque do filme, que é a direção do Guilherme Del Toro. O Del Toro, ele é muito melhor diretor do que o Stephen Norton, que fez o primeiro lá. Eu acho que tem cenas de ação ali sensacionais. Mas, apesar do roteiro ser praticamente um fiapo de história, as cenas de ação são muito legais, cara. Então, eu acho que é uma excelente continuação e traz tudo de legal e melhora. Diferente do que acontece em diversas ocasiões quando se trata do segundo filme. Por exemplo, o Guardiões da Galáxia, que pega tudo do primeiro, aumenta e perde a conta ali. O Blade não. O Blade eu acho ele muito, muito eficiente, cara. Em diversos sentidos nesse aspecto aí. O Wesley Snipes, ele tá mais à vontade no papel. Muito, muito. Ele dominou o papel, né? A gente destacou ele no primeiro vídeo aqui nosso, que fala o quanto ele gostou de fazer aquele personagem, o quanto ele incorporou aquilo nesse... Nossa Senhora, ele tira de letra, né? E as cenas de luta realmente estão melhores. E eu acho que tem um mérito aí. Você me falou uma coisa que eu não sabia. As coreografias são feitas pelo Donnie Yen. Sim, ele cuida de boa parte das coreografias. Ele atua também no filme, né? E ele é um cara muito bom, né? Sub-aproveitado pra caramba em Hollywood. Tinha que ter feito outros filmes em Hollywood. Não sei porquê. Ele preferiu ficar, talvez, no mercado chinês. Mas ele fez O Grande Mestre, a obra mais famosa dele. Mas ele fez um monte de coisas. Teve uma pequena participação aí recente no Star Wars também, como O Mestre Jedi, né? Sim, sim. Mas que é isso? Eu não lembro. Ele apareceu. Eu não lembro em que momento. Tem tanta coisa de Star Wars hoje em dia que a gente se perde, né? Mas ele apareceu em algum momento e ele é muito bom, cara. E no filme, ele entra mudo e sai calado, mas ele também entra com bastante presença, né? É, ele tem uma presença ali. Ele faz parte de uma equipe chamada Blood Pack, que tem várias figuras ali, né, cara? São estereótipos muito fortes, assim, muito marcados, porque são personagens, assim, pouquíssimo desenvolvidos. Eles só estão ali como bucha de canhão mesmo, né? Mas a gente já fala um pouquinho do Blood Pack, que faz parte mais da história mesmo do enredo aí do Blade II. O tal do roteiro que é um fiapo, a gente resume em pouquíssimas frases. Basicamente, você tem lá o universo dos vampiros, que foi mostrado no primeiro, e apareceu uma anomalia nesse universo. Esse filme começa dois anos depois do final do primeiro. Isso, exatamente. E aí, o que que é? É um tipo de vampiro que caça vampiros. São os Reapers. É uma criatura bem mais deformada que os vampiros. Você só vê a cara dela mais pra frente mesmo, mas quando começa, você vê... O filme começa com esse Reaper atacando os vampiros, né? Dentro de uma base deles. É, dentro de um banco de sangue muito bizarro lá, né, cara? Muito bizarro. E como ele não mata vampiros, ele transforma vampiros em Reapers também. Ele se alimenta, diferente dos vampiros normais, que se alimentavam do sangue humano, esse daí, os Reapers, eles são muito mais, assim, vorazes e sedentos. E eles precisam de sangue mais poderoso. Então, eles começam a se alimentar de vampiros. O que se torna uma ameaça pra toda a comunidade vampiresca ali, né? E eles até comparam, em determinado momento do filme, eles falam que os Reapers são como viciados em crack. Eles precisam de mais e mais e mais e mais o tempo todo. O intervalo de alimentação também é bem menor. É muito curto. Ou seja, eles são uma ameaça pra existência dos vampiros. E quando acabar os vampiros, eles vão ser uma ameaça pra existência dos humanos. Aí, o que que a comunidade vampírica pensa? Você fala assim, bom, a gente precisa de ajuda pra conseguir pegar esses Reapers aí antes que eles saiam do controle. Aí, eles vão procurar o Blade, né? Que é um cara experiente pra caramba em combate. Ele sabe a importância do Blade ali. E ele é um daywalker. Ele consegue caminhar de dia. Então, ele tem muitas vantagens ali pra essa batalha, né? Exato. E aí, o que eles fazem? Eles contam essa história toda pro Blade e falam que os Reapers são uma mutação, na verdade, do gene, do vírus que causa o vampirismo. E eles aliam o Blade a essa equipe que o Danielzinho falou, o Blood Pack. Que foi uma equipe que nos últimos dois anos foi treinada para caçar o próprio Blade. Já dá uma dinâmica super legal. Essa equipe, ela é comandada pelo Ron Perlman. Ron Perlman que é o parceiro habitual pra caramba do Guilherme Del Toro, né? O Hellboy. Ele faz ali um contraponto muito legal com o Blade. De cara, eles ficam aquela coisinha de quem é o macho alfa, né? Quem vai dominar a parada ali. O Blade mostra logo de cara quem é o macho alfa, né? Ele bota aquela bomba no pescoço dele lá. É um barato, cara. É muito legal. E esse Blood Pack, ele é formado por vários guerreiros, alguns muito toscos, com umas armaduras meio medievais, super esquisitas, assim. Uma coisa que parece ser daquele filme Ciborgue com o Van Damme. É, uma coisa meio Mad Max, com Matrix e tal. É uma coisa meio doideira, assim. Mas interessante. Mas são personagens legais, assim. Você fala, puta, é massa velha, mas é da hora. É uns personagens legais pra vender boneco também, né? Pra virar desenho animado, né? Tinha essa pretensão, né? E aí a última coisa que acontece é que no filme anterior, você acha que o companheiro do Blade, o Whistler, você acha que ele morreu. Na verdade, ele não tá morto. Ele foi capturado pelos vampiros e nos últimos dois anos, o Blade tá correndo atrás dele. É, o filme abre e vê o Blade falando, né? Um monólogo, assim, falando, eu preciso encontrar o Whistler de qualquer jeito. Porque agora ele se tornou uma ameaça. Porque o Whistler também virou um vampiro, né? E quando ele encontra o Whistler, ele não tem coragem de matar o Whistler. Na verdade, ele leva o Whistler pro covil dele, faz um tratamento X lá, muito mequetrefe também, muito mal explicado. É, tipo esse soro que ele toma também e tal. E o Whistler acaba não virando vampiro e volta a ser companheiro dele junto com o Scud, que é o cara que nos últimos anos substituiu o vampiro. É, o Scud é o Norman Reedus, né? E é o personagem apresentado nesse filme aí. Eu acho ele muito legal. Muito legal, né? Ele já tá muito à vontade no papel. E de novo, fica esse embate entre o Whistler e o Scud o tempo inteiro. Porque um é o velhão que bolou todo aquele esquema, todas aquelas armas, só que ficou esse tempo longe. E o outro é um garoto com ideias muito mais avançadas, mas já mais de tecnologia e tal. Aí fica esse embate também, né? Agora, tudo isso que a gente contou, gente, acontece em 20 minutos. É, bem rapidinho. O resto do filme inteiro é o Blade e o Blood Pack indo atrás dos Reapers. Em várias situações aí. E aí tem um monte de cena de ação mesmo. Porque é isso, eles estabelecem esse cenário, esse contexto, e aí é uma sequência desenfreada de matança dos bichos tentando se pegar, de traição em cima de traição, de não sei o que, personagem voltando e tudo mais. E aí, tipo, no primeiro embate, eles vão tudo lá super equipado. O Whistler passa um monte de arma que o Blade usa para os vampiros e tal, não sei o que lá. Ó, isso aqui dispara água, isso aqui dispara prata, isso aqui, pá, pá, pá. E já no primeiro embate com eles, eles descobrem que nada disso adianta para os Reapers. A única coisa fatal para os Reapers é a luz solar. O ar e tal, nada disso funcionava. E aí a coisa vai ficando cada vez mais complicada, como vocês devem imaginar, né? Duas coisas que eu quero comentar. A primeira invasão que tem ali no Covil, do Blade, do Whistler e do Scud, vem aquelas que criam... Dois personagens fazendo acrobacias muito loucas, os caras são super ágeis e tudo mais. Aí tem um puta de um quebra-pau, que é aquele quebra-pau típico de filme de super-herói mequetrefe, assim, que não serve para nada, né? Eles brigam, 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 até que um tira a máscara e fala, não, mas a gente só veio conversar com vocês, dá um recado. Vocês atiraram primeiro. É, é um puta de um quebra-pau que não serve para nada, né? Me parece um pouco meio idiota. Mas aí eles revelam, falam, olha, temos um convite para você e para vocês, vocês precisam nos acompanhar, porque tem uma ameaça muito grande e tudo mais. Aí o Blade, o Whistler e o Scud, eles acompanham esses dois emissários aí e aí eles vão falar com um vampirão, muito das antigas, com aspecto menos ferato. Vampirão-mor mesmo. Vampirão-mor e que parece um aliado, mas ele é tão medonho, ele fala de maneira tão esquisita, ele é tão aterrador que de cara você percebe, pô, isso daí não é bom sujeito, né? Não tem como ele ser uma pessoa legal, esse cara aí. Mas enfim, aí depois disso, tem essa preparação do Blood Pack, a apresentação, que tudo isso é muito, muito maneiro e tem essa batalha que o Ale falou. Essa batalha é um barato porque ela se dá num lugar chamado House of Pain, que quando o Blade chega, eles abrem a porta assim do lugar, é uma puta de uma balada de novo. E o Blade, muito engraçado, ele fala, você deve estar brincando comigo, porque é assim que abre o filme 1, né? Naquela matança no meio da balada lá. E tudo isso é muito bacana, cara. É muito legal mesmo. Como uma curiosidade aí, tem alguns easter eggs. Esse filme é muito bacana, que ele tem muito easter egg interessante. Por exemplo, o Scud, ele tá quase o tempo todo vestido com uma camiseta do BPDP, que é a organização lá do Hellboy. O Del Toro, ele já tava de olho ali numa possível adaptação do Hellboy, né? É, o sonho da vida dele. A gente, no vídeo do Fanservice, eu e o Bruno falamos sobre isso. No final das contas, o Del Toro recusou dirigir Blade 3 pra fazer o Hellboy. Pois é. Blade 2, então, sai em 2002, o Hellboy sai em 2004. Aí ele plantou a sementinha nessa camiseta aí. Lembrando um pouquinho do Del Toro aqui, antes do Blade 2, ele tinha feito três filmes interessantes. O Cronos, o Mutação e o Espinha do Diabo. O A Espinha do Diabo, eu acho um filmaço, cara. Eu gosto muito do Cronos e do Mutação, acho legal pra caramba. E o Espinha do Diabo, eu acho fenomenal. E o Blade tem muito dos elementos que consagrou o Del Toro com esses três filmes aí. E muito do que a gente vê em Blade, depois ele repete de certo modo no Hellboy, né? Então, é um primeiro momento ali da carreira. Primeiro momento não, né? Estamos falando aí de quase 14 anos de produção, mas muito interessante da carreira do Del Toro, né? Com certeza. Ele tem as obsessões dele, e tem os temas que ele gosta de trabalhar, mas são filmes com cara própria, assim, né? Eu acho bem legal. O Doutor é bem bacana. O Cronos é praticamente um filme independente que ele fez, que inclusive é com o Ron Perlman também, e ele meio que recria a ideia do mito do vampirismo, bem legal. Mutação acho que vai bem até a metade do filme. É, depois dá uma desandada. Até a hora que eles encontram as criaturas lá nos Metruz, aí depois dá uma desandada. É com a Mira Sorvino, se eu não me engano. E o Espinha do Diabo é um filmaço. É um filmaço. Aí já tem cara de Del Toro. Sim. Isso que você falou mais pra frente. Hoje ele tem uma marca indelével no cinema, né? Mas a partir daí que ele começa a estabelecer mesmo. É, uma carreira sensacional. Tem vídeo aqui falando mais do Del Toro, falando mais da carreira dele, inclusive seu lado literário, né? Que ele produz muitos livros também hoje em dia. O Del Toro é super versátil, um grande diretor. Tem vídeo no canal falando sobre os livros dele também, Danielzinho. E você tava falando dos easter eggs. Tem mais um easter egg que você me contou aí que eu também não sabia. Tem, cara. Em determinado momento dessa House of Pain aí, aparece um vitral assim, uma janelona, que nada mais é do que o olho de Agamotto do Doutor Estranho, cara. Ele, o Del Toro e a produção colocou lá um olho de Agamotto, uma piscadela mesmo, um negócio que você piscasse, você não vai, você não vê. É uma coisa bem de fã mesmo. Mas agora, nesse momento, 2022, né? Da gente comentando tanto do Doutor Estranho, foi bacana ver isso. E eu lembrei de uma história que lá atrás, o Del Toro disse que ele queria fazer um filme do Doutor Estranho. Ele é muito fã do personagem. E se ele pudesse fazer uma outra adaptação da Marvel, ele queria que fosse o Doutor Estranho. rolou até uma conversa ali de que possivelmente o Neil Gaiman faria o roteiro desse filme do Del Toro. Imagina que legal. Doutor Estranho com o roteiro de Neil Gaiman e dirigido pelo Del Toro. Teria sido uma doideira, cara. Legal pra caramba, né? Legal pra caramba. Uma baita de uma curiosidade. Ah, tem outra curiosidade bacana. O Goyer, que foi o roteirista desse filme também, assim como o do primeiro, ele queria que o vilão do filme fosse o Morbius. Só que a Marvel não concordou, falou, não, a gente vai manter os direitos autorais do Morbius aqui com ideia pra fazer uma outra franquia. franquia é essa que demorou 20 anos, mas chegou no filme de agora. Ah, teria feito todo o sentido, né, Danielzinho? Colocar o personagem aí dos quadrinhos e tal pra enfrentar o Blade. É. Um personagem relativamente conhecido, inimigo do Homem-Aranha, mas eles acabaram criando um vilão novo pra história, né? É, criaram um filme. Que são os Reapers. Esses Reapers aí, o principal deles, eles são criados pro filme mesmo, né? Mas olha só, aí depois virou, 20 anos depois virou essa trolha do Jared Leto, que tem vídeo aqui no canal. E você vê que, na verdade, o conceito acaba sendo mais ou menos o mesmo, né? Porque o Morbius, ele é criado em laboratório, através de um soro, e ele vai acontecer isso com os Reapers lá na frente, vai ser revelado. É. Seria um vilão legal, né? Tudo a ver. Mas não rolou. Uma outra curiosidade bacana também é que no desenvolvimento do visual dos personagens desse segundo filme, trabalha o Mike Mignola, criador do Hellboy, e o Tim Bradstreet. O Tim Bradstreet, ele fez muita capa pra Hellblazer, pra toda a Vertigo, né? Ele é um desenhista muito legal, e ele criou o visual dos Reapers, que é um visual espetacular. Quando eles estão como ser humano normal, eles só diferem porque eles têm uma rachadurinha aqui no queixo, né? Mas quando eles abrem a bocarra, eles mostram mesmo aquela língua bizarra, toda a anatomia diferente. Bicho, é sensacional. E esse é um dos aspectos que eu mais gosto nesse Blade II aí. Ele é muito visceral, ele é muito sanguinolento, ele é muito mais terror do que o filme anterior. Eles têm umas cenas corajosas pra caramba. Além dos ataques com essas bocarras gigantescas, tem o momento lá da autópsia de um dos Reapers. É muito legal. Bicho, e é muito massa, porque o Deltoro gosta muito de efeito prático, né? Como a gente acompanhou em diversos momentos da carreira dele, é um dos grandes destaques, inclusive, do tipo de filme que o Deltoro faz, e ele gosta muito de efeitos práticos. E no Blade II, tem alguns momentos ali que me lembra muito o Enigma do Outro Mundo, me lembra muito o Alien, o oitavo passageiro, na questão do horror ali que as criaturas passam, sabe? Sim. E eu acho que um dos pontos fracos do filme que mostra que determinadas cenas envelheceram mal é justamente quando ele faz uso de efeitos especiais de CGI, um CGI desnecessário em vários momentos, e não dos efeitos práticos. Tem uma cena de luta, por exemplo, em que o Blade vai enfrentar o vampiro aqui, tem uns holofotes atrás, que eu não entendo porque do nada se transforma lá num CGI. E é aquele CGI antigo, que parece um pouco o primeiro filme do Homem-Aranha, que era mal feito, saca? Um dos padrões da época, mas em vários momentos os bichos andando pela parede, algumas cenas que o Blade do nada vira um CGI, aquilo cai mal, sabe? Cai mal pra hoje. Acaba soando muito artificial, porque as batalhas, elas não são... Claro que os vampiros ali, eles têm força sobre-humana, muitas vezes, habilidades diferentes ali, mas foge um pouquinho, dá uma certa estranheza. E assim, tem cenas de lutas muito boas, tem uma hora que o Blade treta com uns 10 caras ao mesmo tempo, e a câmera fica girando em torno dele, puta do cacete, o Wesley Snipes arregaça na parte da coreografia. Então, você fala assim, pô, não precisa ter feito CGI aqui. Sim. E como o CGI envelheceu mal, fica pior ainda. Eu acho que é muito do momento, né? Blade 2 também é muito fruto do seu tempo, afinal de contas, que obra que não é, né? Com certeza. Mas aí a gente fala, no primeiro vídeo, a gente acabou comentando, fazendo um paralelo do Blade com o Matrix. Mas no final das contas, lá você disse assim, ah, pegou muito da estética do Matrix. O Matrix veio um ano depois do Blade 1. Então, talvez, o Matrix tenha se influenciado um pouquinho pelo Blade. Até rolado um diálogo. É, rolou um diálogo, mas não foi o inverso. Agora, quando saiu o Blade 2, Matrix era um fenômeno, obviamente. Ditou tendências ali de como fazer cinema de ação. Então, muito do Blade 2, nessas cenas assim, vem do Matrix e vem também do The Summer Aranha. Inclusive, tem uns slow motion, tem algumas coisas de bala sendo disparada, algumas coisas que você vê que é tipicamente Matrix. E dialogava muito, obviamente, como você falou, com a época, né? A coisa da rave, a rave até então era uma coisa relativamente recente, né? Hoje, rave já existe há trinta e tantos anos, quarenta anos, mas lá na época, todo mundo se falava muito sobre isso e tal. Era o início, entre aspas, né? Já existia. Mas quando começou a ganhar o mainstream, digamos, foi mais ou menos naquele período, meados dos anos 90 até início dos anos 2000. E a presença da rave lá tem tudo a ver com isso. Vários filmes do período faziam isso. E Matrix foi um dos principais. Então, tem esse negócio. Falando ainda sobre aquela invasão, Danielzinho, a primeira invasão, aí já tem uma falha de roteiro, no meu entendimento. Vamos falar dos pontos negativos agora, porque a gente exaltou muito o filme, né? Mas ele tem alguns probleminhas. Um outro ponto positivo, só pra encerrar essa parte aí, eu gosto muito da personagem Nissa, que é interpretada pela Leonor Varela, que meio que vira um interesse romântico do Blade ali, né? Ela faz a ponte entre a equipe do Blade e o Blood Pack, né? Ela é uma das mandantes ali, né? Ela é braço direito desse bichão nos filhos. Ela é filha dele, né? Depois é revelado que é filha dele e tal. Tem todo um desenrolar aí. O nome dele é Damaskinho, se eu não me engano. É, acho que... É uma coisa assim. É isso mesmo. Mas aí depois revela que ela é filha dele. É, mas aí, do final, a gente já fala um pouquinho, porque entra nessa coisa do lado negativo. No comecinho, o que você não gosta depois da primeira invasão? O que eu ia falar é que é o seguinte, depois da primeira invasão, o Blade sai correndo atrás do Reaper principal lá, que é o... Nova. O Nova. Nova, que é isso? Acho que é isso. Ele é o fator zero de tudo lá. É dele que está saindo a infecção. E eles têm uma treta, que é uma treta bem bacana na igreja. E a treta é legal. É nesse momento que aparece o olho de Agamotto, inclusive. Ah, é? Então eles têm uma treta lá. Acontece que, mais pra frente, quando está rolando a treta nos esgotos, o Nova que vai e encontra o Whistler. E o Whistler vai atirar nele e o Loco fala, não, não, peraí. Eu vim aqui conversar com você, porque eu tenho uma coisa pra te dizer. Você precisa saber o seguinte. E aí ele vai lá e conta... Cuxicha. Cuxicha pra ele. O que ele conta? Ele conta que, na verdade, ele não é uma mutação. Os Reapers não são uma mutação do vírus do vampirismo. Eles foram criados em laboratório pelo próprio Damaskino. Porque a ideia era criar uma espécie mais forte capaz de enfrentar o Blade. Aí o meu ponto é o seguinte. Se ele já teve a oportunidade de ficar cara a cara com o Blade sozinho lá atrás, no meio do filme, e em vez de tretar com ele, ele falou assim, Blade, peraí, eu tenho que te falar uma coisa. Não é isso que você está pensando. Porque ele esperou passar o filme inteiro pra ele sussurrar no ouvido do Whistler uma coisa que eles poderiam ter resolvido lá atrás. É, fica muito jogado isso, né? Por quê? Por quê? Não, peraí, peraí, cara. Você vê aqui me matar, a gente pode até tretar, mas antes você vai saber no mundo de uma história. Você está sendo manipulado. Resolveu, o filme acabava ali, né? Todo mundo voltava pra matar o Damaskino. E aí o próprio Damaskino fazer uma experiência com o filho dele, porque você descobre que ele é filho dele também. Aí começam os rolos, cara. Pô, você tem milhões de vampiros aí, um puta dos vampiros mequetrefe pra você usar pra fazer a experiência. Fazendo o seu filho? E aí você tem mais uma coisa interessante, porque do primeiro filme, eles queriam pegar o sangue do Blade pra fazer o... através de mitologia, magia, com aquela criatura bizarra e tal. É, tinha um lado muito mais sobrenatural, assim, desse mitológico, né? No primeiro, né? Eles querem fazer a mesma coisa nisso daí, mas eles vão pro lado científico. Sim, sim. Então o filme dá uma guinada interessante que eu não desgosto, não. É só uma pontuação, uma observação. É aquele blá-blá-blá científico bem de quadrinha do Stan Lee, assim, né? Ah, é, né? Bem Marvel, né? Mas é legal, eu gosto também dessa pegada. Eu lembrei agora, é Nomaque, o nome do cara, do... É, Novaque, né? É, do Reaper principal lá, né, cara? Mas aí começam as coisas do... Mas pro final, tem todo esse meio de um monte de sequência de ação mesmo, né? E se pega pra capar. A sequência no esgoto é muito legal, cara. Muito legal. E o... Que depois dessa primeira perseguição, tem a segunda que eles vão caçar as criaturas no esgoto. É, e tem todo o lance também do Ron Perlman tentando, né, dar rasteira no Blade, e um cutucando o outro e tal. Tudo isso é muito legal. O desenvolvimento do Blade também é interessante, né? Que ele começa... Pô, ele saca, né? Ele fala, ó, eu tô ajudando eles nessa batalha aqui, só que a partir do momento que essa batalha estiver resolvida, eles vão vir pra cima da gente, né? Eu sou um alvo e tal. Então tem algumas coisas... Algumas discussões bem interessantes, assim, alguns diálogos muito bacanas. Mas ali, mais pro final, começam esses clichês, assim, umas coisas muito básicas. Tipo... A traição. O cara que achava que era o mocinho e é o vilão, sabe? O Scud, por exemplo. O Scud. A traição do Scud fica muito mais explicada, porque ele é atacado por vampiros, ele conta isso. Ele mostra pro Whistler, ele mostra que a barriga dele, ele tá inteiro rasgado. As vampiras estavam detonando ele. Ele tava morrendo. E o Blade salvou. Então, e a partir dali, ele ficou trabalhando com o Blade. Não fala o período, sei lá, mais um ano, um ano e pouco, pra fazer tudo que ele fez. Ele fica trabalhando com o Blade. Em que momento que ele faz essa traição, né? Ficou muito mais explicado. É, só isso. Eu precisava de uma surpresa, assim, né? E aí que a história da bomba, que também é muito mal feita, porque ele tenta explodir o Rompelma, aí no explode, ah, aí o Scud tiram o sal, ah, 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 essa bomba nunca existiu. Aí o Blade fala, não, a bomba é real sim. E aí aperta de novo e explode ele. Explode. Que porra é essa? É, o final começa a ficar muito esquisitinho, assim, tem várias coisinhas que eu desgosto. Aí tem a revelação da Nissa como a filha dele, ela fica na dúvida, revelação de que o Noma, que é filho dele também, da experiência tudo, esse monte de... São uns clichêzinhos mesmo. Mas, assim, não compromete a experiência. Pro que se propõe, entrega. É um filme que se propõe ser divertido, ser um filme bacana, de vampiro, super heróico, e ele consegue fazer isso, né, cara? Com certeza. E assim, né, ficou aquela impressão na gente, quando a gente assistiu lá atrás, que era um dos melhores filmes de herói de todos os tempos. Então, pra quando ele foi lançado, obviamente ele cumpriu todas as expectativas. Isso, perfeito. Hoje, vendo 20 anos depois, você vê defeitos em tudo, a não ser se for uma obra-prima irretocável, né? Então, a gente observa essas coisinhas e tal, e você vê, alguma coisa envelheceu mal, outra coisa incomoda, ó, isso daqui funcionava na época do lançamento, hoje em dia as coisas mudaram, tal, a gente sempre tem que contextualizar. Mas é bastante honesto, de forma geral, né? Porra, legal pra caramba. É muito honesto, é importante pra carreira do Del Toro aí. É um filme, assim, que eu vou rever. Foi uma plataforma pra ele, né? Foi uma plataforma, com certeza. E eu vou querer rever. Eu vou querer rever tranquilamente, cara. Agora, será que a gente reassiste Blade Trinity e grava um especial aquele? Porque esse, a minha memória, já diz que é uma tranqueira. Quando eu saí do cinema, desse daí, já era uma tranqueira. Será que tem chance da gente reassistir e gostar um pouco mais? Porque tem mudado bastante. Esse reassistindo é super interessante, né? A gente fez isso com o Batman Retorno, também que na minha concepção era um dos melhores filmes super-heróis já feitos. E ele piorou muito. O Blade 2, ele continua um bom filme, só que não é, não se equivalia à minha memória, né? E agora o Blade Trinity. Será que é uma bosta? A gente só vai fazer se tiver joinha aqui. Vai depender dos likes. Vai depender dos likes. O vídeo do Blade 1 foi um sucesso. A gente agradece a todos vocês. Esse daqui, eu tenho certeza que vai ser. Então, deixa bastante comentário aí, bastante joinha, porque se tiver uma quantidade legal, a gente volta pra falar do Blade Trinity. Apesar de eu não querer fazer esse programa. É um negócio que eu não quero revisitar. Mas, o que a gente não faz por vocês aí do outro lado, né, Ale? É isso aí, Danielzinho. Então é isso. Bom demais falar de Blade. E de certa forma, esses programas, eles funcionam aí como uma preparação do caminho pro Blade do MCU, que deve chegar em breve aí, né? Já temos o protagonista definido, já apareceu a voz dele ali no Eternos, né? Então a Marvel tá cozinhando o retorno do Blade aí pro MCU. E aqui no Pipoca e Nanquim, você aprende tudo sobre esse personagem, beleza? Mas sobre a origem do Blade nas histórias em quadrinhos, também tá no nosso primeiro episódio aqui. Beleza? A gente fica por aqui. Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON